Vai lá. Babados e Boatos A casa é sua A casa é sua Construi TVC Maravilha, Babados e Boatos no ar Mari Verdã, bom dia. Muito bom dia, Totó. Bom dia, Tati. Bom dia, amiga. Cestou. Vamos travar na beleza? Ah, é, vamos lá. É isso. Trava na beleza, gente. E hoje, galera? E hoje a gente tá tudo tornando eu de preto, o Totó de preto, você de branco, eu de preto e branco. É verdade. O seu é bem preto, né? O seu é um grafite. Maravilha. Hoje foi a Tati que veio com a paleta pra combinar comigo e com você. É. Não teve uma vez que eu vim pra combinar com você. Verdade, é verdade. Verdade. Vamos começar? Vamos começar. Olha, começando aí por aniversariantes. Ontem, quem fez aniversário aí foi Dedé Santana. Ele que completou 85 anos de idade. Gente, na na infância, na vida de muitas pessoas, essa duplinha aí, Dedé e Didi, né? Renato Aragão, fez parte de muitas histórias aí. Nossa! E como? Vários domingos, vários filmes. Sim. E nessa data tão especial pra Dedé, o Didi não deixou, né? O Renato, na verdade, pra mim ele é Didi e pronto, né? Sim. Mas o Renato não deixou passar em branco, desejou muitas felicidades ao amigo, que é um companheiro aí dele de vida, né? Realmente é um companheiro de vida, tá com ele desde o início da carreira e até hoje, apesar deles não estarem gravando mais, mas amizade, né? Amizade perdura. Faltando aí Zacarias, Mussum e Companhia Limitada, né? Que faziam um sucesso. Um quarteto, muito show de bola. Um quarteto muito bom, que deixaram saudades, deixam na verdade saudades ainda, mas temos aí Renato e Dedé Santana. Show de bola. Então meus parabéns pra ele também. Parabéns, isso. Bora aqui de Anitta, gente, mais um hit aí. A do babado. Gente, a do babado, a do barraco, a da pegação, a tudo, né? Anitta, a do Brasil, enfim. A do Rio agora. A do Rio agora, exatamente. A do Rio, lança mais um hit aí, que chama Girl From Rio. É a mais nova música de Anitta, que a gente já sabe, né? Sucesso, independente de todos os barracos dela na internet, ela fala o que pensa, mas a garota do Rio de Janeiro, ela mita. É papo firme, como diria Roberto Carlos, lá nos anos 60, mais ou menos. Papo firme. Papo firme. E essa foto aí, a capa do álbum dela, viralizou na internet, todo mundo fazendo meme, né? Nossa, o que mais tem, porque a internet não perdoa, né? E aí tá lá assim, por exemplo, se fosse eu, ia ser meu rostinho no lugar do rosto da Anitta, no corpo dela, só muda o rosto. Girl From, e a minha cidade? Penápolis. Aí você, Girl From Cascavel. Não, não é. Boy. Boy. Mas o pessoal não tá mudando. Ah, não tão fazendo isso? Girl From Três Lagoas. E a internet é uma terra sem dono. É verdade, é verdade. Todo mundo manda um pouquinho e virou man esses dias. Pois é, gente. Estamos aí com esse novo hit, né? Vamos aguardar qual que vai ser o resultado de visualizações, né? Nas plataformas aí de música. Ah, vai ser um estouro como sempre. E vai ser um estouro também, acredito que seja. Maravilha. Antes do próximo, deixa eu mandar um alô aqui pro Daniel Acácio da Silva. Esse é um grande ouvinte nosso, que sempre tá trabalhando. Esse tá fiel com a gente todo dia. Tá lá no Tratorzão lá e tá ligadinho aqui na Cultura FM, ouvindo o Acácio da Silva. Dando um alô pra gente? Então, beijo, Daniel. Trabalhando, tá? Trabalhando. Trabalhando, né? A gente faz companhia pra quem trabalha. Não, mas a gente aqui tá tudo folgadão, não. Tá batalhinho, trabalhando. Mas você tá trabalhando também. Não, ele tá folgadão, né? Porque a gente tá aqui, ó, só... Eu tô aqui feito uma lady, segurando minha postura nessa cadeira. Tá bom. Que não é fácil. Mas beijo pro Daniel, continua sintonizado com a gente. Isso mesmo. E a gente vai fazer companhia. É o nosso lema, né? Presente na sua vida. Isso, presente na sua vida. Muito bem, dá prêmio isso aí, inclusive. Bom, seguindo aqui, gente. Eu trouxe agora um babado, né? Na verdade, forte. E muito conveniente pra certas pessoas. Eita! Rodolfo e Juliette. Eu não chipo. Já deu logo que eu não chipo. Mas é muito conveniente da parte dele, né? Sair da casa e após sair, falar que considera ficar com Juliette, que acha ela bonitinha. Eita, mas não vai dar não, hein? Senta lá. Bonitinha, Rodolfo. Não, olha aqui pra mim. Bonitinha? Não dá, né? Dá um close aqui. Não, não. Peraí, 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 peraí. Vai, vai, fala. Dá um close aqui. Bonitinha? Não, amigo, não. Vai, Totó, vai. Vou, vou, vamos lá. Um close aqui nessa menina. Bonitinha? Ah. Bonitinha não. Bonitinha é você. Juliette é linda. Juliette é maravilhosa e será milionária. Maravilha. Olha, quando eles estavam na casa, eles meio que tinham essas brincadeiras, mas ela tem essas brincadeiras com várias pessoas que estavam na casa. O Arthur. Agora a bola da vez é o Fiuk. O Fiuk, de novo, né, pra finalizar, porque no início do BBB, ela também, né, brincava essas coisas com o Fiuk de casamento e tudo mais. É verdade, parece que rolou nessas madrugadas aí um rali-rola, né? Um rali-rola não, né? Uma conversa mais... É, porque assim, agora no final... Ela, não, ela só vai lá. Sentindo o bafo. Ela só zanha ele, testa os limites dele. Testa os limites, exatamente. E ele, o dela, né, eu acho que muito, até demais às vezes, mas enfim. No início ela sempre, sempre... Gente, é Fiuk, né? Até eu, entrando dentro da casa de início, vendo o Fiuk, tipo o filho do Fabio Júlio. E da Glória Pires. Ela é mãe da Cléo Pires, do Fiuk, não. Ai, vai acabar! Vai acabar, amiga. Sexta-feira, ainda bem, que ainda é sexta-feira. Só um parênteses aqui, Totó, você tá encarregado de lançar algum assunto só pra gente cantar essa música. Ah, é, tá bom. Quando acabar o BBB. Você... Você arruma qualquer fofoca aí da família. Você que lute. Não, o Fiuk é fácil, né? Se arruma alguma coisa, você vai... De qualquer um, pode ser da Cléo. É o cachorro da Cléo Pires. Só que é coisa. Isso, tá valendo. Tá bom. Porque ele é filho do Fabio Júnior e... Não, a outra mãe eu não sei, né? Da Glória Pires! Não, da Glória Pires, não. Ela é sua mãe da Cléo Pires. Meu filho aqui, né? Tá bom, tá bom. Vamos lá. Mas, enfim, não chipo, então, Rodolfo e Juliette. Acho... Agora, vendo toda a fama dela, vendo os 21... Acho que ela tá com 21 ou 22 milhões já de seguidores dela. É muito fácil falar que ela é bonitinha e que ficaria com ela, né? É muito fácil. É muito bom. E é legal, né? E Juliette Filks, você chipa? Não, também. Porque eu acho... Não orna? Não orna, não combina. Eu acho que a Juliette é muito, sabe? Eu acho que ela é uma mulherona. Ela é explosiva, né? Ela é explosiva. Ela é arretada, sabe? Tem uma energia. E ele já é outra vibe. Mas, sabe, lenta, mais suave, assim... Então, assim, eu acho que... Quem sou eu pra falar? Quem combina e não combina, né? Porém... Quem somos nós? É, porém, eu não chipo, não. Também não. Chipo mais Fiuk e Gil? Chipo muito. Chipo mais Fiuk e Gil? Chipo muito Fiuk e Gil. Aliás, não sei, não, né? Quais serão os capítulos da próxima... Epa! O que você tá sabendo que a gente não sabe? Não, até agora não. Mas a vida é assim, né? Cada dia é uma coisa nova. E se tratando do que o Fiuk disse, que ele na casa conseguiu viver o que ele não viveria... Gente, o Fiuk não usava shorts em casa. A família do Fiuk só via ele de roupa, aqueles vestidos que ele sempre usou, calça, tênis, sempre assim. Ele falou esses dias... Não mostrava as pernas. Ele não mostrava sem camisa? Jamais. Jamais. Então ele conseguiu viver ali no Big Brother o que ele não viveu na vida real. É, uma coisa. Faltava ele deixar de se isolar, né? Quando teve convivência, comunidade ali mesmo, aquele microcosmos ali, ele acabou aprendendo a ter essa convivência. Não é o seu universo, não é o seu nicho, né? Porque é muito fácil a gente amar quem ama a gente. Ele foi obrigado a estar em comunidade com pessoas que ele não conhecia. Isso eu achei... É uma experiência... E tanto. Legal. O que mais? Uma experiência nisso. Agora falando aí de final. Lembra que eu fiquei meia confusa de prova? Pois é, nós ficamos. Vamos ter... Teve sim... Ai, desculpa, é verdade, né? Esqueci de falar até da Pocah. Oh, meu Deus. Muito obrigada, Toto. Porque antes da final, a gente tem que falar da eliminação. Porque antes da final, a gente tem que falar da eliminação, né? A Pocah saiu aí com 73,16%. 73? 73. Agora, a luta é final, né? É, então. Mas é que juntou Camila e Gil, que são fortes, né? Tem duas torcidas bem fortes. São duas torcidas. Mas ela não saiu mal, não? Não, não saiu, não. Até se ela saísse com 90, a gente sabe que essa porcentagem aí é de luta pra que quem fique ou saia da final, né? Então, assim, Pocah... Ontem o Tiago falou uma coisa muito bacana, que ela jogou, na verdade, o jogo inteiro sozinha. Ela se reencontrou ali com a... Se reencontrou, não. Se encontrou ali com o Arthur no final, já pro final do jogo. E, assim, ela se saiu de um buraco e veio rastejando sozinha, encontrou o Arthur, viveu um tempo ali de amizade com ele. Aí ele saiu e agora ela está sozinha de novo. E isso é muito difícil. O que ela jogou dentro do jogo, é muito difícil você jogar sozinho. Geralmente, a gente... Nós que estamos aqui, que está torcendo por alguém, a gente torce por uma dupla de amigo, torce por um quarteto ou por um casal. E o mais natural é que as pessoas ali dentro vão se articulando pra ir criando alianças. Sim. Ela nunca teve essa preocupação, né? Não, não. Ô Mari, agora uma revelação... Revelação não, uma consideração minha. Porque eu não conhecia a Pocah aqui fora, o lado profissional dela. Assim como da Viih Tube, eu deixei pra conhecer depois que saiu da casa, porque eu queria fazer essa comparação. Com Viih Tube, Thaís, Camila... Camila, apesar que eu dei uma olhada recentemente nas redes sociais dela, e Pocah, a Pocah aqui fora, é funkeira. Sim! Ela é cantora. Ela é do babado, ela é cantora, ela é funkeira. E aí eu vi alguns clipes dela, alguns vídeos dela. Lá dentro, aquela planta que ela era lá dentro, só dormia, não reagia. Gente, aqui fora, outra pessoa. Outra pessoa lá dentro, né? Sim! Mas eu acredito que isso é uma forma de jogar, e as pessoas ficam... Gente, outra identidade, Totó! É mostrando uma outra pessoa, né? Uma outra forma. Foi isso que você fala, muito bacana, Tati, porque o Tiago também falou ontem da humildade da Pocah. Ela não é qualquer pessoa, tipo, não falando do pessoal da Pipoca, né? Porque o pessoal da Pipoca também, querendo ou não, eles mesmos fizeram os fãs deles ali. Mas Pocah já entrou na casa com uma quantidade de fãs, ela já tem um trabalho, ela já tem uma carreira e uma vida aqui fora. Ela vivendo, eu até penso, Tati, tem muita gente que entra no jogo querendo jogar, querendo esconder a pessoa que é, mas o Big Brother são o quê? 120, 130 dias? Eu acredito que não tem como você fingir ser uma pessoa em 130 dias. É, tem algumas pessoas ali que foram o que são e com isso acabaram não se destacando. Sim, sim. Então, assim, Pocah muito de boa. Eu acho que ela dorme, sim, na vida real. Eu acho que ela... Ela pega a filhinha dela, vamos fazer naninha. É. Eu acho que ela tem lá um projeto, assim, ó, de segunda a sexta eu trabalho tal, tal hora, essa hora que eu vou dormir. É meu horário sagrado. Acredito que ela tenha isso com ela e filha, né, gente? Nas redes sociais ontem eu consegui ver ela se reencontrando com a filha. Olha, chega até a me arrepio porque eu acho, assim, você fica um tempo todo longe da filha. A filha tá ali te vendo, mas você não tá vendo ela. É verdade. Então, assim, eu falo pra ela, eu falo do Caio também, que tinha filhos, filhas aqui fora, né? Eu acho que não deve ser fácil pra uma mãe. O Projota que ficou tanto tempo sem ganhar uma prova do anjo e no fim ganhou e foi muito emocionante quando ele ganhou pra ver a filhinha dele. Então, assim, nossa, falando de Pocah aqui fora e todas as pessoas aqui fora e lá dentro, né? Mas Pocah, realmente, pra quem não conhecia, deixou uma surpresa aí. E daí, como é que foi o final agora dessa prova aí pra líder e tudo mais? Não é líder. Não é líder? Não tem líder. É vaga na final. É uma prova pra vaga na final. Eita! Essa é a verdade. Eu também achei. O Chá não tinha como ter líder e paredão. É, não tem como montar, né? Não tem como montar. Mas é valendo uma vaga na final. Começou ontem uma prova de resistência da Avon, né? Essa prova, ela tem três períodos. Período frio, que é um vento bem gelado. Período quente, que vem um vapor ali neles. E chuva, que cai água na Plata da Alicórdias. Que legal! Além de ser uma plataforma giratória, né, gente? Que gira rápido. A labirintite, nossa! Eu não sei se eu tenho, mas eu tenho certeza que eu ia descobrir nessa prova. Não é comigo não, girar. E girava rápido. Muito rápido. E em que pé está essa prova agora, Maia? Essa prova está acontecendo agora. Quem está nessa prova? Isso desde ontem, né? Desde ontem, desde ontem. Passaram a noite nessa prova. Após a eliminação, já começou a prova. E olha, inclusive, eu já estou até com a caneta aqui, que eu estou com medinho. Eu quero que você me fale os números da Mega Sena. Por quê? Porque você falou que o Fiuk ia ficar na final. E eu estou assim, ele ainda não está. Mas, gente... Mas entre ele e Gil, ele derrubou o crossfiteiro Arthur. Então... Vocês não acreditaram em mim. Ele tem muita chance. Então... Não, eu nunca duvidei. Eu sempre falei, se ele fosse para um paredão com alguém mais forte, ele ia rodar. Mas ele deu essa sorte, ele nunca foi. Eu não acreditei no Totó, sabe? Porque eu não imaginava que seria uma prova de resistência. Porque o bicho é forte, gente. Exato. Fiuk é muito forte. Fumante, sedentário. Fumante, sedentário. Só. Só como porcaria. E é o candidato mais forte da casa. E é o candidato mais forte da casa. Então está aí Fiuk na final. Pode ter certeza disso. Gente, eu estou aqui torcendo para o Gil. Eu acho que ele ainda derruba o Gil. Eu também. Porque olha, eu olhei agora de manhã. Eu acordei seis horas. Juliette tinha acabado... Tinha uma hora que a Juliette tinha descido. Então a Camila foi a primeira. Camila foi a primeira a descer da plataforma. A primeira a sair aí da prova do líder. Nesse momento encontram-se Gil e Fiuk. Gil com uma cara muito abatida. Com um rosto muito abatido. Bem acabado. Fiuk não, né? Fiuk lá. Porque ele é filho do Fábio Júnior. Dez horas. Dez horas de prova já, gente. Mole. Dez horas. Dez horas. Dez horas de prova. Mais ou menos isso mesmo. E eles continuam firmes lá. Agora você imagina. Dez horas de prova. É. Girando. Meu Deus. Olha o teu despertador aí. É. Dez horas de prova. Girando. Frio, calor e chuva. Sem ir ao banheiro. Sem beber água. Sem comer. Sem dormir. Tem que ser forte. Fiuk. É. Tem que ser forte. Maravilha. Gil que tá aí derrubando todas as teorias da medicina, da ciência. Isso. Quero dizer que estamos aqui, Gil, mandando energias positivas pra você. Porque você tem que ganhar essa prova do líder, ó. Essa prova vai na final. Da final. Mas e aí? Vamos supor que o Fiuk... Você sabe minha torcida, né? Fiuk. Mas você torce pra ele ser o vencedor da edição? Não, não. Tem que torcer na prova. É. Ele está ali já na final. Vai ser um dos três. Não, vai virar história isso. Isso. Vai ficar histórico. Mas falando, olha, Totó, o Fiuk jogou bem. Ele teve lá. Ele merece, sim. E se ele passar numa prova de resistência, é muito merecido. Eu acredito que vai ser, assim. Eu também acho. Vai acontecer isso, né? Ele merece, jogou muito bem. E agora, considerando que ele ganhe, Camila sai. Também acho. Se o Gil ficar em segundo, no caso, não perder, e vai pro paredão, no caso, né? Mas ele não sai. O Gil não sai. Sim, o Gil não sai. A gente sabe. Mas a gente fala. Considerando a vitória de Fiuk aí nessa prova, Camila... Sai, na final, como disse Totó, teremos Juliette, Gil e Fiuk. Agora, posso estudar a minha opinião? Eu me simpatizo mais com o Fiuk do que com a Camila. Com a Camila. Olha, você está falando a mesma coisa do meu esposo. Ele também. Ele que, assim, não é fã. Fiuk lá, ele aqui. Está tudo certo. Mas ele também simpatiza mais com o Fiuk do que Camila. Nada contra a Camila. Mas, assim, nada a favor. Está ali, né? Meio termo. É muito escandalosa. Mais alguma notícia? É, chega. Nove e dois. Acabou, né? Só segunda agora, gente. Então, vamos lá. Tem presente... Ah, é mesmo? Tem presente da Universo Pet aqui, que é banhitosa, mais tos higiênica. Vamos lá. Mas alguém mandou, Totó? Lógico. Mas muita gente passou aqui. E nós vamos usar o Contemplado. A gente jogou isso aqui no nosso computador. Aí tem o sorteio. Dá uma olhadinha nesse bicho. Ai, meu Deus. Tem uma cara de Thor. Esse é o Beethoven. Inclusive, a mami dele colocou aqui que diz que está precisando de banho. Não parece. Não parece. Está muito bem tratado aqui. Está muito fofo. A dona é a Eva Paula. Eva, está aí. Você ganhou, então, banho e tosa. Mais tosa higiênica para o Beethoven aí. Sim. Apresentão da Universo Pet aí. Dona Eva, se a senhora puder trazer o Beethoven para vir retirar o prêmio dele, a gente tira uma fotinha dele, por favor. A gente até mostra no programa segunda-feira. Sim, pode trazer ele. A gente entrega o vale banho e tosa para ele. E aí a gente tira uma fotinha e mostra aqui no programa na segunda. Porque o grupo ICN é uma pet. Aqui é bem-vindo. Pode trazer o seu. Beijo, dona Eva. Beijo para o seu filho Beethoven. Maravilha. Beijo.